E aí pessoal, beleza? Mostro aqui para vocês a nova quadra poliesportiva da UniEuro aqui de Águas Claras, PPTG, Vicente Pérez, Def Plaza Shopping, naquele sentido Itaguatinga. Antigamente a quadra ficava ali onde fica o Costa Atacadão. Tinha quadra poliesportiva e tinha uma piscina olímpica, se não me engano. Não sei se eles alugaram lá para o Costa Atacadão, venderam a área. Mostrando aqui. Tem uma pista de atletismo aqui, uma mini pista. Ficou bacana. Só jogar um vôlei ali, a areia ali. Pensei que a noite também ficou muito bem iluminado a noite. E aí já vai deixando esse like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Ali não sei se são os banheiros que ficam ali. Ficou muito bacana. Ali a quadra. Bem ali ficou o Carrefour. Ali naquela direção ficou a Estação Estrada Parque do metrô. Bem por ali fica a Estação do metrô Estação Concessionárias. Se você quiser estudar na Uniero, muito bem localizado. Ficou muito bacana. Tem bora! Tem repada! Eu vou entrar aqui Que bacana O Neuro Não sei, só deixe o like e se inscreva no canal Fui